Agora a gente vem aqui para a rua Esmênia Tunis, onde a Sala Azorcott traz informações para a gente, uma ação bem bacana. Está sendo promovida pela Camponesa, uma das parceiras do Clube Atlético Mineiro. Fala comigo, Sala. Bem-vinda. Boa noite. Ei, Pinel. Boa noite a você. Boa noite, Massa. A todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Galo. Bom, a gente sabe que atleticano demonstra paixão pelo clube de diversas maneiras, não é mesmo? A gente, inclusive, tem um quadro na TV Galo que chama Eu Sou o Galo, porque a gente já contou algumas histórias de atleticanos apaixonados que já fizeram loucuras pelo Galo, não é mesmo? Mas tem gente que gosta de deixar essa paixão assim, estampada na pele. Então dá só uma olhada, que legal essa ação aqui da Camponesa. Os torcedores que entraram no estádio pela Esmênia podem vir aqui nesse estande. Eles montaram esse espaço e estão tatuando os torcedores com duas frases. Eles podem escolher ou aqui é Galo ou eu acredito, ela aqui acabou de tatuar, ó, eu acredito. Não doeu não, né? Não, nem um pouquinho. Foi rapidinho, né? Rapidinho. Muito rápido. Tem que deixar a paixão assim, né? Estampada na pele. Claro. Não só na pele, como no coração. Ah, certo, então. E olha só que legal. A ação aqui da Camponesa, além das pessoas terem essa oportunidade de fazer essa tatuagem, que é provisória, obviamente. Depois, a ideia é compartilhar a foto no Instagram com a hashtag paixão na pele camponesa. E aí as pessoas ainda podem concorrer a uma camisa oficial do Galo. Legal demais, não é mesmo, Pinel? Bom, tem mais um rapaz aqui que já vai fazer a tatuagem dele. E é interessante o seguinte, a pessoa vem aqui, tem até uma fila, tem que esperar um pouquinho, passa um primer na pele. E aí depois a gente pode imprimir a tatuagem. Eu já deixei meu braço aqui pronto, deixa eu aproveitar aqui, passar também. Aqui é Galo também, eu escolhi aqui, ó. Aqui é Galo. E aí ele vai passar essa impressora aqui em mim. Vamos lá ver. Tem que esperar uns minutinhos, é como se ela estivesse aquecendo de novo. Porque ele acabou de fazer uma tatuagem, vamos fazer mais uma aqui. Vamos lá. Aqui é Galo. Com você, Pinel. Valeu, Sálua. Daqui a pouquinho eu estou descendo aí para o Portão 2 para tatuar, eu acredito. Porque eu acredito na classificação do Atlético esta noite aqui na Arena.